Oi turma! Todo mundo querendo saber o que vai ser hoje? Pois é, não tem protótipo! É, não tem protótipo não! Mas você sabe que lá no videozinho de entrevista, já deu uma chamadinha pra cá, não é? Então, é aquela sainha que eu tô fazendo aqui o passo a passo, é! Uma sainha que você pode usar no carnaval, você pode usar no aniversário, na festinha do colégio, aonde você quiser usar! Quer prender a sainha de fita? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! Ateliê Cláudio Velasco te apresentando pra mais um passo a passo! Vamos ao princípio da sainha, ó! A sainha, aqui tem 14 centímetros, você pode fazer de duas cores, ou você pode fazer de uma cor só, ó, só cortar o tecido direto, 14 centímetros. Você vai fazer uma barrinha aqui, ó, atidinha no ferro, com um centímetro pra cá, e outrazinha com um centímetro pra cá, na extensão dela toda. Esse comprimento aqui, gente, o comprimento vai de acordo com vocês, sabe? Eu tô fazendo um comprimento aqui, mas tem 90, 95 essa aqui, que é pra uma pessoa mais fortinha. Mas você pode fazer menor se for pra criança, aí depende da cintura da criança, é só você medir, tá? E deixa passar um pouquinho pra você poder fazer uma dobra, ó. Tem que fazer uma dobrinha no final, porque quando a gente fechar, nós vamos fechar assim, olha. E aqui, no final, nós vamos botar uns botõezinhos de tic-tac. Você pode botar velcro, se você quiser, tá bom? Mas eu vou botar tic-tac. Acho mais fácil do que velcro. Então, aqui, ó, cortei as fitas com 40 centímetros de comprimento. A altura da saia, vocês é que vão decidir qual é a altura da saia. Vocês cortem a fitazinha do tamanho que vocês quiserem o comprimento. Vou pegar nessa parte de baixo aqui, porque essa parte aqui vai ficar por cima, tá? Então, vou pegar aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Eu posso alinhavar isso tudo e depois passar na máquina. Mas muita gente não tem máquina. Então, vamos fazer aqui, ó, um pedacinho na cola e um pedacinho na máquina, tá? Meio a meio, ó. Que colinha é essa, gente? Cola pano, ó. Isso aqui é pra colar tecido, tá bom? Se a fita for brilhosa dos dois lados, como essa aqui, não tem problema. Mas se não for, você tem que colocar o brilhoso... Pra fora, tá? Você vai botar o brilhoso pra fora. Ó, essa aqui não é, ó. Aqui é fosco e aqui é brilhoso. Então, a gente bota o brilhoso pra fora, que o fosco vai ficar para dentro da faixa. Aqui, ó, do cós. Vai colando intercalado, umazinha do lado da outra. Gente, não tem problema de largura de faixa, de fita não, tá? Essa fita você faz da largura que você quiser. Pode mesclar igual que eu tô mesclando aqui, ó. Ó. Tá? Sem problema nenhum. E assim você vai fazendo sucessivamente, até chegar no final. Difícil, gente? Moleza, né? Ó. Moleza. Moleza pura. Mamão com açúcar. Ou você pode passar aqui, ó, um pouco de cola e vir colando as fitas. Aí é do jeito que você achar melhor. Porque aqui, ó, a gente ainda vai fechar, ó. Tá? Então vai ficar bem firme, bem segura. Não tem que esquentar a cabeça com nada. Turma, não deixe de compartilhar. Tocar o sininho. Se inscrever no meu canal aí embaixo. Tá? Dá like pra ativar as notificações. O sininho pra ativar as notificações. E like pra dizer que gostou. Tá bom? De vez em quando eu inverto umas palavras minhas aqui. Mas no final tudo tá certo. Ó. Olha as fitinhas, como é que vão ficando. Tudo coloridinho. Não tiver colorido, faz de uma cor só. Não tem problema. Essas fitinhas aqui estão com 40 centímetros. Tá? Ó. Tá vendo que beleza? Tá vendo? Tá vendo que beleza? Vou fazer isso até o final. Turma, não deixem de me seguir também lá no Instagram, tá? Arroba Ateliê Claudio Velasco. Lá eu também lanço um monte de coisa que eu vou lançar aqui no meu canal. Tá? Dá um pulinho lá. Vou terminar isso aqui e já mostro pra vocês. Pronto. Já colei tudo. Tá coladinho. Tá? Agora, o que que eu vou fazer? Quem vai fazer com cola, vai pegar a cola e passar aqui, ó. E fechar aqui pra fazer o acabamento. Tanto aqui, quanto desse lado aqui, ó. Você vai passar a cola aqui e fechar. Eu não vou passar cola, que eu já passei aqui. Eu não vou passar cola. Eu vou costurar. Então, ó. Com esse lado aqui dobrado, eu vou vir com esse aqui, ó. E fechar aqui. Ó. Vou bater o ferro. Ó. Aqui assim, ó. Direitinho. E fechar aqui. E passar uma costura. Uma costurinha aqui, ó. Bem na beiradinha aqui, ó. Tá? Na extensão dela toda. Só que, pra eu fechar aqui, primeiro eu tenho que fazer esse acabamento aqui assim, ó. Aí, vem. Você também, pega a cola, passa aqui, fecha pra cá. Porque quando você vier com essa parte de cima, aí você vai passar cola aqui e vai vir colando tudo aqui, ó. Tá? Não tem nada de difícil, gente. Do lado de cá, você vai fazer a mesma coisa, ó. Virar. Ó. E fechar. Passar a cola aqui. Virar. E fechar. Ó. Depois, a gente só vai colocar uns botõezinhos de tic-tac. É, gente. De tic-tac. Para ficar presinho, olha. Eu vou fazer isso na máquina. Rapidinho, rapidinho. E já vou mostrar pra vocês como é que vai ficar esta sainha de gatinho. Terminei, 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 acabei com a minha sainha. E aí, turma, gostaram? Ó. Tá vendo? Passei um foguinho embaixo, né? Como é que você faz esse foguinho, gente? Não tem muito mistério, não. É só pegar o isqueiro e dar uma seladinha, ó. Ó. No final da fita. Aí ela não desfia. Hein? Aqui, ó. Coloquei dois tic-tac. Você pode colocar mais ou pode colocar velcro. Aí é com você. Você pode até fazer um vestido, só fazer com fita mais comprida, ó. Aí você faz o vestidinho, faz uma blusinha. Pode fazer o que você quiser, gente. É só usar a imaginação. É. Você pode usar com body. Você pode usar com topper. Você pode usar com shortinho e um topper. Você pode usar como você quiser, ó. A festa está garantida. Pode ser uma festa pro colégio. Pode ser uma festa de aniversário. Pode ser carnaval. O negócio é se divertir. Vou ficando por aqui, porque agora já terminou. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Fuuu.